Misturei leite condensado no caramelo e nunca mais comprei isso no comércio. E aí, dona Ana? O que a senhora tá aprontando? Ana, banana? Até gosto. Tira o Ana, toma a banana e fica só o Ana. Nós vamos fazer aqui, Nayara, uma coisa bem gostosa que eu não vou falar agora o que é. Você vai ver com a forma que eu tô fazendo. A minha panela, ela tá com fogo desligado, Nay. Vou acrescentar aqui 100 gramas de açúcar. Liga o meu fogo, comece a boca, eu vou deixar nessa altura mesmo. Fogo médio? Não, pode ser alto por enquanto, tá? E aí nós vamos tá fazendo aqui o nosso açúcar derreter. Olha só, açúcar já derreteu 100%, hein? Todo, Nay. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de manteiga e ela tá em temperatura ambiente. E nós vamos misturar. Ó, cuidado, o fogo agora sim, ele tá médio, baixo, pra não tá queimando o nosso caramelo. Aí você mexe bonitinho. Derreteu a manteiga. Vou deixar só um pouquinho ele ficar um douradinho, clarinho, que eu não quero muito escuro. Praticamente ele já está, tá bem? Uhum. E agora coloquei a caixinha de leite condensado, pessoal, aperta bem a rocha pra tirar todo o leite condensado. E vamos dar uma mexida pra gente agregar o nosso leite condensado, Nay, no caramelo. Aí você vai falar, ih, endureceu, deu ruim. Não deu não, é só mexer que ele vai amolecer. Sabe aquele negócio, tá durinho, você vai mexendo, mexendo, ele fica molinho? Sim. Olha como ele ficou, Nay, tá que nem um vulcão. Entrou a erupção. Agora é hora de você acrescentar o amendoim. Aqui nós temos uma xícara de chá, joga tudo aqui dentro, aí sumiu o amendoim. Ah, já tô entendendo. Só que só no final que você vai entender. E aí, Nay, nós vamos mexer, mexer, até ele ficar em ponto de você fazer assim um pouquinho na panela e demorar pra eles se encontrarem, tá? Como é que é o nome desse ponto? Tudo bem, vamos criar então o nome do nosso ponto, é o ponto passei. Passei e não veio, é esse. Pessoal, chegou aqui nesse ponto, ó, passei, demorou juntar, esse é o ponto que a Anai criou. É o ponto passei. Passei, não voltou? Tá bom. Agora, Nay, nós vamos pegar aqui a nossa panelinha, tem aqui um refratário, eu coloquei no fundo o papel manteiga e nós vamos despejar. Hoje vai ter festa junina, sim, senhor. Ai, eu amo, é a melhor época do ano pra mim, hein? E aí, Nay, com a ajuda da espátula, a gente vai espalhando tudo por igual. Olha que gracinha que ficou. Ah, vai ficar uns quadradinhos lindos. Lindo e gostoso, que eu adoro ficar mastigando. Você sabe quem ama esse doce aqui com amendoim? Pode ser qualquer doce com amendoim, minha irmã é doente por isso. Pronto, já vem a irmã da Ana pra comer um pedacinho também. Assilente. E agora, Nay, o que nós vamos fazer? Pode levar na geladeira ou deixar em temperatura ambiente. Como eu tô com pressa, eu vou levar na geladeira. Uma hora? De uma a uma hora e meia. Deixa ela ali bonitinha. Olha que lindo. Hum, tava esperando por isso, hein? Com o amendoim, a moeda tá atalada do amendoim. Eu nunca vi, gente. Vou jogar aqui. Olha, Nay, que correto, meu. Diz. Nossa, esse tá? Sinóficou o copo das galáxias. Agora a gente vai tirar aqui. Olha só. Pessoal, eu deixei na geladeira por meia hora. Ele deu uma endurecida. Mas como eu não quero ele muito duro, eu quero ele molinho. Eu tirei e deixei na temperatura ambiente. Agora, você vai pegar uma faquinha. Cortar os pedacinhos? Se quiser, Nay, fazer assim, pra visita, deixa na mesa bonitinha. Agora, se você quiser separar e você guardar em saquinhos, o papel filme, sabe? Você pega assim mesmo. Olha isso daqui, ó. Puxadinho. Agora eu vou ficar melhor. Lembra, sabe o que é isso aqui, Nay? Quebra-queixo. Quebra-queixo. Porque eu ia ficar muito dentro. Olha isso daqui, ó. Maria José. Pessoal, a Nay já tá se acabando ali com o tacho de canjica. Mas isso daqui eu vou deixar pra ela. Então, ficou bonito. Gostaram? Deixa eu ver. Hum, meu Deus do céu. Muito top. Já vou comer, já. Já tá aqui pra vocês. Deixa geladinho. Fica mais gostosinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.